Na chuva, o torcedor compareceu ao estádio Indicondá e passou um momento de tensão pouco antes da partida, quando o árbitro Mauro de Lima ia dar o apito, um dos refletores apagou. Alguns minutos de espera, até que os problemas técnicos fossem resolvidos pela comissão da Chapecoense. Com condições de jogo, se inicia a partida. A Chapecoense pressionou todo o primeiro tempo. Aos 13 minutos, Rafael Morisco, de falta, solta o pé e abre o placar. 1 a 0. O Marcílio até tenta, mas a bola para nas mãos do goleiro Ricardo. A Nelka faz pênalti em Lorival. Ele mesmo bate e marca. 1 a 1. No finalzinho do primeiro tempo, Neném cobre o escanteio. E Bruno Casarini, de cabeça, não desperdiça e deixa a Chapecoense na frente. Mas o marinheiro veio para buscar os três pontos e reage. Lorival, de cabeça, deixa o jogo tudo igual. 2 a 2. Mas o William... E Beard fecham o placar. Chapecoense 4, Marcílio Dias 2. 4 jogos... E aí...